Clima de festa, homenagens, lembranças e muita alegria. Foi assim que os funcionários do SECOM, o Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp, comemoraram os 30 anos do órgão em cerimônia no auditório da Faculdade de Ciências Médicas. Desde 1986, o foco da equipe é a saúde dos docentes, funcionários e alunos da universidade. Desde então, ele vem crescendo muito enquanto órgão, ele vem se legitimando dentro da universidade, ele vem se transformando em um órgão de excelência, que atende não só assistência, mas também ele faz muitas ações de promoção e prevenção. Toda a equipe é uma equipe unida, multidisciplinar, que cuida com muito carinho da saúde do nosso usuário. Rose Trevisani, atual coordenadora adjunta do SECOM, lembra como tudo começou. Era um grupo pequeno de profissionais, alguns médicos, dentistas, enfermeiras, alguns administrativos e um fisioterapeuta. E nós começamos com um tipo de assistência muito tímido. O SECOM não era conhecido, então nós atuávamos praticamente na assistência e na reabilitação. Depois, com a proposta inicial de organizar já alguns programas preventivos. E depois, com o passar dos anos, que nós fomos expandindo, entendendo o que de fato era atuar em saúde coletiva. E aí, entendendo que o indivíduo precisa ser cuidado na sua integralidade. E para isso a gente foi, assim, abrindo espaços para outros profissionais. E hoje nós temos, de fato, uma equipe multidisciplinar com representação de todas as áreas no cuidado à saúde. O SECOM foi uma ideia pioneira que inspirou outras instituições. Um dos fundadores, René Mendes, marcou presença na comemoração e fez menção ao apoio que recebeu na época. Eu sempre costumo dizer, e vou repetir aqui, que há que ser feita uma referência ao apoio da reitoria da época, como hoje também, mas há uma pessoa que tem sido talvez esquecida, que é o professor José Aristodemo Pinotti. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele e depois com o professor Manilo do Fávero. São dois professores que já não vivem mais. E eu talvez seja um remanescente dessa época em que foi idealizado o SECOM. A ideia permanece a mesma, abrangente na extensão e includente, ao mesmo tempo, de saúde integral e integrada. Essa é a grande virtude do SECOM. E eu, como um dos realizadores e primeiro coordenador, cumprimento a Unicamp por esse grande sonho que se confirmou e se desenvolveu. O centro realiza hoje cerca de 150 mil atendimentos por ano e, em breve, deve expandir sua área física, conforme previsto no Planejamento Estratégico 2016-2020. José Taleu Jorge, reitor da Unicamp, destacou o significado da comemoração. O SECOM é uma coisa marcante na história da Unicamp, porque quebrou paradigmas na questão da assistência, do auxílio à saúde dos funcionários e docentes da universidade, assim como os estudantes logo na sequência, ou seja, a comunidade como um todo. Legenda Adriana Zanotto